Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 241 do nosso podcast a sua resenha eventual de MMA. Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar de Habib e Nurmagomedov versus Justin Gate e alguns contornos do UFC 249 do último sábado. E para isso temos aqui o time caseiro Eles, meus grandes amigos começando por Lucas Carrano. Como vai, querido? Fala, Renato. Galera do sexto round. Tudo bem, cara? Muito feliz de estar aqui de volta. Um pouquinho de sanidade mental durante esse momento de encarceramento. Contrair o Covid ou pretende contrair, Carrano? Não pretendo, não contrair, não sei o que você está dizendo e se acontecer alguma coisa eu estava doidão. Maravilha. Temos também ele, André Azevedo, nosso galã de Niterói, narrador do canal Combate. Como vai, André? Que tem um filho recém-nascido em casa num momento de turbulência. Dá para fazer um diário aí, né? Fala, Renato. Carrano. Galera boa de luta ligada aqui no sexto round. Pois é, cara. Nem me fale, né? O moleque nasceu no meio da pandemia, né? Literalmente nasceu no meio da pandemia. Uma loucura. A gente no hospital com ele, o Covid chegando. Enfim, imagina como ficou a cabeça dos pais, né? Mas a gente está isolado agora. Está bem? Tudo certinho com ele, com a minha esposa. Estamos vivendo esses tempos sombrios, né? E um pouco de entretenimento aqui, de papo, de alto nível com meus amigos Renato e Lucas. Sempre bom, né? Estava com saudade dessa conversa com vocês, senhores. Maravilha. Vamos chegar aqui direto ao ponto. Meu querido Carrano, que chute nos bagos o destino deu em Tony Ferguson, né, rapaz? Estava pensando aqui, não tem paralelo. Na história do MMA, um lutador que venceu 12 lutas seguidas no mesmo evento e não disputou qualquer tipo de cinturão linear, né? E aqui tem até uma curiosidade. A última vez que o Tony Ferguson tinha perdido, mulheres não lutavam no UFC. Camaru Usman e Henry Cerrudo tinham zero lutas profissionais. Ben Henderson era o campeão dos leves. Anderson Silva e Josh Samper eram campeões, né, do UFC. E a categoria até 57 quilos peso mosca tinha dois meses de vida. E Conor McGregor estava no welfare, né? No auxílio governamental para pessoas desempregadas na Irlanda. E agora, né, o meu querido Carrano, que coisa, né, cara? Não dá para não sentir um pouco de pena dele, né, de ter caído depois de uma jornada tão longa. Ele teria muitas chances de ser o campeão linear, mas aí a história cortava com uma machadada, né, as lutas dele com o Habib. Eu acho que é um ponto interessante, assim, para a gente levantar uma situação um pouco diferente. É um ponto para quem pensa a favor do gerenciamento de carreira, né? Ele, nitidamente, era um cara que sempre pegou qualquer luta, nunca se importou muito, já se expôs a diversos riscos. E o MMA, eu acho que a gente já teve essa conversa no podcast algumas vezes. Para quem é ouvinte de longa data vai se recordar. A gente falou sobre, acho que, sobre questão de invencibilidades. Na época que o Dmitry Johnson perdeu a invencibilidade dele muito longa também, a gente bateu esse papo. Toda vez que alguém muito, assim, perde uma longa sequência, né, de vitórias, a gente tira essa discussão que é um esporte muito arriscado. Talvez o risco da derrota, ele seja mais próximo no MMA do que em qualquer outra modalidade. No esporte de combate, em geral, mas ele está mais próximo do que, às vezes, no jogo de futebol, onde você consegue construir uma larga vantagem que dá para se manter e segurar de uma certa forma. Ou, às vezes, no basquete, enfim, futebol americano. Vamos pensar em várias ou outras modalidades. No MMA, o favorito é menos favorito, né? Exatamente. As formas de perder. A chance do acaso acontecer, elas são maiores. Às vezes, você está com uma vitória ali, por exemplo, vamos pensar numa luta, como a gente viu algumas vezes acontecer, o cara está ganhando quatro rounds, chega no quinto, ele toma um nocautão e perde a luta, né? Anderson Silva finalizando o seu sonho, por exemplo. É o Overeem contra o Jairzinho também? Exatamente. A chance disso acontecer num jogo de futebol que está 5x0 é muito pequena, sabe? E, principalmente, faltando cinco minutos. O time está perdendo 5x0, 40 minutos no segundo tempo, o cara não vai virar. Não adianta. 2x0, talvez sem empate e tal, mas 5x0 não vai. Então, você tem a segurança, digamos assim, entre aspas, bem entre aspas mesmo. No MMA, ela é muito menor. Você consegue ali um pouco, mas você está sempre sob uma situação de risco. E isso, para mim, é epítome do esporte, aliás. Toda vez que você perde a sensação de derrota, você deixa de ser esporte. Perder e ganhar é parte da coisa, então tem que ser. Então, por isso que eu acho que o MMA talvez seja mais esporte que os outros esportes, por isso. Quanto mais você se expõe, mais você está, né? Isso é matemática básica. Você está potencializando esse risco. E o Ferguson, ele assumiu esse caminho, né, cara? Ele foi por esse caminho. E, assim, a gente sabe, né? No long run, na galera que vai, assim, realmente a longo prazo, é muito difícil. O próprio Habib é um cara que se lutar muito tempo durante a vida. Eventualmente vai acabar. A derrota no MMA é muito presente. E o Ferguson experimentou isso, acho que, da maneira mais dolorosa possível. Porque sequer chegou a ter o gostinho do ouro antes de perder essa magnífica sequência invicta que ele construiu. André, eu queria perguntar para você o seguinte. O Dana White, assim, né, já... O chute nos bagos do destino já foi violento no Tony Ferguson. E o Dana White, ainda, na coletiva de imprensa, depois disse que ele parecia velho, lento e in-off. Além da crueldade, né, quer dizer isso publicamente, você concorda com o presidente? Você acha que o Ferguson tem 36 anos e uma quilometragem alta, né? Um cara que absorve muito o golpe. Teve uma queda de rendimento? Primeiro, falando sobre o que você disse, né, do destino. Não acredito em destino. Eu acho que a gente colhe as decisões e as escolhas da nossa vida. Então, assim, o Tony, primeiro, ele escolheu lutar com o Justin Gates. Ele poderia ter esperado, né? E ele escolheu bater o peso, cortar peso, três semanas antes do dia 9 de maio. Então, quando você escolhe coisas que podem manchar a sua caminhada, podem minar a sua oportunidade no futuro, você acaba, você assume aquele risco. Então, assim, eu achei um pouco cruel esse comentário do Dana White, porque, ao mesmo tempo, você tira o mérito do Justin Gates, né? Que lutou de forma brilhante, estratégica e mostrou gás. Enfim, achei que ele mancha um pouco tudo que o Tony Ferguson fez. Ele descredencia e ele tira um pouco do mérito do próprio lutador, né, cara? Ele diminui o próprio ativo que ele tem, que é o Tony Ferguson. Claro, vai ser difícil agora, aos 36 anos, ele repetir pelo menos um pouco do que ele já fez, né? Porque foi desde 2012. Faltou você falar naquela lista sua de 2012. Nessa época que o Tony perdeu, o Carrano era virgem ainda. Pra você ver quanto tempo tem, né, cara? Sim, verdade. É, então... Esse cara acabou com... Vamos lá, deixa eu retomar aqui. Ficou falando a minha sexualidade, esqueceu. Esqueceu o que ia falar. Ficou discutindo a minha sexualidade e aí não conseguiu lembrar o que ia falar. É óbvio, né? Esse Adonis humano aqui que simplesmente... Não, mas assim, eu acho que o UFC poderia pelo menos ter a consideração de na próxima rodada dar uma luta pro Tony Ferguson que se ele vencendo ele volta pra corrida, né? Eu vou falar, vou fazer um vídeo hoje no canal falando sobre o futuro do Ferguson e comentar alguns detalhes interessantes sobre... Então, bom, você me lembrou, só pra eu amarrar, eu acho que essa coisa de ele ter batido o peso três semanas atrás prejudicou, sim, a performance dele. Ele deu até na entrevista, falou que ele se preparou pra um wrestler e não pra um cara da trocação. Então, pô, ora bolas. Então, por que que tu escolhe pegar o cara da trocação? Então, você espera acabar o Ramadã, você espera mais um tempo e vai lutar com o Habib. Então, quer dizer... Ah, mas aí você não é brabo, não é maníaco, não é... Pois é, cara. Aí a machez atrapalha também, né? A gente viu nesse caso. Mas olha a escolha que ele fez, a decisão dele, olha o que acarretou. O cara tá no hospital lá, todo fudido. Perdeu a oportunidade de lutar com o Habib. E eu fico chateado porque, poxa, cinco vezes essa luta caiu, cara. Tava, pô... Era uma das lutas que eu mais esperava ver no UFC, se não é mais esperado por mim e por muita gente. É, ô Carrano, além de tudo que o André citou, né? Corte de peso, de repente podia não ter aceito a luta, como você citou, no gerenciamento de carreira, né? Pensar nos riscos. Olha, a gente tá falando de gerenciamento de carreira, gente. Isso aconteceu, pra quem não lembra, com o John Jones rejeitando luta contra o Chael Sonnen. No UFC 151, quando a luta com o Dan Henderson caiu, o Dana White ligou pro Sonnen e perguntou você topa lutar com o John Jones semana que vem? Foi uma semana antes, pra não cair o evento, né? Porque o card tava horrível. Aí o Sonnen falou, top. Aí o John Jones não aceitou a luta, né? O treinador dele pediu pra ele não aceitar, porque era um jogo completamente diferente do Dan Henderson. Dan Henderson, ele tem o wrestling como background, mas ele já era o homem overhand de direita, né? Ele não bota ninguém pra baixo na última década. E o Tio Sonnen é um cara que vai jogar nas pernas do John Jones. Então o Greg Jackson achou que não dava tempo pra adaptar e disse que não ia topar. O evento foi cancelado, foi o primeiro pay-per-view do UFC a ser cancelado na história, desde que o Dana White e os irmãos Fertitta compraram. E Dana White, naquela ocasião, chamou o Greg Jackson de sports killer, né? Um matador do esporte. Criticou o cara como poucas vezes a gente viu. Mas em suma, também, Carrano, tem um lance que a gente tem que citar é que o jogo não casou, né? O jogo do Ferro só não casou. O Justin Gates parecia muito mais forte. A energia dele não diminuiu, quer dizer, diminuiu, mas ele conseguiu continuar batendo por 25 minutos, mesmo com um mês de camp. E a diferença de impacto dos golpes era muito grande também, né? É, exatamente. Acho que isso aí também ficou acentuado pela ausência de público, né? Então, cada cruzado ali de encontro que entrava, a gente escutava como se fosse uma britadeira batendo no chão. Então, também, acho que isso ficou mais impactante por conta disso. E o jogo foi muito, assim, o casamento de jogo foi muito ruim, porque além de ter o wrestling, porque tem isso também, né? O Justin Gates, por mais que ele seja muito forte, tenha esse perfil aí também do psicopata americano, né? Ele é um cara também que tem um background de wrestling muito forte. Então, acho que também gerava essa preocupação para o Ferguson nesse ponto. Embora, obviamente, não tenha sido que ele investiu muito, mas só do cara ter isso como arma extremamente eficiente já acrescenta um pouco ali de dúvida na mistura que inviabiliza um outro tipo de jogo para ele. Então, foi uma combinação realmente bem letal. O Goethe estava numa noite bem melhor e eu acho também que, assim, fisicamente, né? Todos os problemas que foram tratados aí a respeito do Ferguson, que você falou que estava lento, não sei o quê. Isso é assim, cara, não tem outro culpado para a gente apontar que não seja a questão dos cortes de peso seguidos. Sabe, numa situação que está todo mundo ali realmente trancafiado em casa, é difícil fazer um corte de peso 100% nas circunstâncias que a gente se encontra hoje. É um processo que já é complicado e que tem tudo para dar merda. Com o CNTP, né? Com condições naturais ou normais de temperatura e pressão, imagina agora. E aí duas vezes em duas semanas. Não dá, né? Então, isso aí fez um impacto totalmente diferente. Tanto que você vê que, por exemplo, que o cardio, que é o forte do Ferguson, não foi tão afetado. Ele não estava ofegante. Não é que ele se cansou e ele morreu. Ele estava realmente lento. Reflexo lento. Os golpes estavam demorando mais a entrar. Teve um momento ali que foi marcante. Foi uma hora que o Goethe entrou com um cruzado no rosto e o Ferguson com um chute baixo. O chute do Ferguson saiu, tipo assim, quase meio segundo antes. E o cruzado do Goethe entrou primeiro, sabe? Então, a diferença de velocidade é absurda. Então, isso botaria muito, muito, muito na conta do dano físico, realmente, dos dois cortes seguidos, né? E o tanto que isso prejudicou, além, obviamente, do encaixe de jogo, que, nossa, foi péssimo pra ele, assim. Então, tem uma coisa também que, complementando isso que você está dizendo, o Carrano, o Goethe, a exemplo do Cerrudo, né? Que minou as pernas do Dominic Cruz. Ele foi muito inteligente, né? Jogou de forma estratégica, né? Ele matou um pouco, também, da movimentação do Tony Ferguson, né? Com aqueles low kicks, né? Agrediu bastante ali a perna do Tony, né, Renato? É, mas o Goethe é um daqueles, também, que defendem com queixo, né? Levou o knockdown no segundo round e, uma hora, o queixo vai embora, né, cara? A gente já... O Tony Ferguson, a quantidade de castigo que ele aturou nessa luta. A próxima luta dele, imaginando, por exemplo, se ele pegar um Dustin Poirier, que vai testar o queixo de novo, de repente, vai embora. É complicado ter esse tipo de postura no MMA, porque a carreira não vai muito longe. Agora, a pergunta que eu deixo, André, é a seguinte. Se você é o Habib no Magomedov nesse momento, você tá feliz ou triste? Porque a boa notícia é que o Tony Ferguson tá fora do seu caminho. É um jogo ruim pro Habib, né? O Habib, né? Tem muita coisa ali, muita caixa de banana pra ele no estilo de wrestling de pressão que ele faz. Agora, a má notícia é que tem o Justin Gates pela frente. Em pé, não tá com uma cara boa pro Habib. A defesa de queda do Justin Gates, a gente tá falando de um Rational American. O próprio Gates disse que, com um mês de antecedência, não teria aceitado a luta com o Habib, porque é um jogo muito mais exaustivo da isometria. Ele precisa de 3, 4 meses para estar pronto para o Habib, pra não poder cansar, né? Então vai ser, assim, um jogo de fadiga. Quem cansa primeiro? Será que o Justin Gates defende a queda? Mas, no final das contas, você acha que o Gates, pro encaixe do Habib, é uma luta melhor ou pior que o Ferguson? Eu acho pior. Porque o Tony, apesar das cascas de banana ali e tudo, é um cara que é derrubável, né? Então, ele ia aceitar mais a queda de forma mais fácil. O Habib ia derrubar. E se entra um cotovelaço do Habib por cima, uma mão muito pesada, o Tony poderia ficar em condições muito ruins ali. Apesar de ser muito talentoso de costas no chão, principalmente no início, né? Seria muito complicado. A gente sabe que ele começa um tanto devagar. Acho que por essas questões que você falou aí, essas valências do Gates, né? De ter um wrestling muito bom, com certeza vai treinar mais ainda essas entradas de queda do Habib, tem a mão muito pesada. Eu acho que vai ser mais... Vai dar mais luta com o Habib, né? Vai ser um adversário mais difícil. Apesar de que, com o Tony, eu acho que tinha mais história pro UFC contar. A narrativa era mais completa e mais complexa, entendeu? Pra novelinha, o Tony Faction seria muito melhor, né? Pra contar essa história toda, já cinco vezes a luta caiu e etc e tal. O Gates não tem, né? Vai ter que mudar a narrativa da história e a luta vai ser mais difícil. Agora, pensando um pouco com a cabeça do Habib, o que é uma coisa impossível, mas a gente pode supor, eu acho, cara, e não se espante, a gente acompanhar daqui pra frente aqui, redes sociais, ele falando, eu acho que ele não vai estar nem aí, tá? Acho que ele vai ser daquele jeito dele, frio, tranquilão. Falar, não me importa, quem botar na minha frente eu vou vencer e vou ganhar no meu estilo e tal. Não ficaria também muito surpreso se o Habib botasse pra baixo o Justin Gettie não, tá? O Ferguson não ser o adversário do Habib tira uma pressão psicológica, né? De tantas lutas casadas. E aí você tem uma pressão da luta não acontecer de novo. E o Ferguson era um cara que tinha um jeito que deixava o Habib meio irritado, né? O Habib ficava chamando o Ferguson de burro. Então agora ser um cara completamente novo e que trata o Habib com respeito, né? Ou não chama ele de tirar messu, ou não sacaneia ele. O Gettie é um cara respeitoso em primeiro lugar e eles são empresariados pelo mesmo cara. Então tem toda ali uma fraternidade, uma camaradagem entre eles. Eu acho que nesse sentido psicológico pro Habib é um alívio. Em segundo ponto, cara, o Habib pode acabar... Eu acho assim, eu não acho que o Habib vai botar pra baixo o Justin Gettie com qualquer tipo de facilidade, tá? Eu acho que ele vai ter que trabalhar muito duro por essa queda. Mas o que pode acontecer é que mesmo que ele não consiga botar o Justin Gettie pra baixo, ele cria um jogo de clinch. Eles fiquem grudados ali no clinch um com o outro, pelo menos na curta distância, e não estão trocando em campo aberto. Então o Habib vai continuar grudado no Justin Gettie. E o que pode acontecer a favor do Habib, né? Imaginando que ele vai vencer, é que é o famoso chain wrestling, né? O chain wrestling é o wrestling que você não desiste, né? Você tenta um double leg, o cara defende, ah, vou tentar trocar. Não é assim. É wrestling cadeia. Você vai do double leg pro single leg, pro body lock, pra pegada de ombro, pra puxada de cabeça, pra pegada de pulso, e você vai tentando de novo, de novo, de novo, de novo, cinco, dez, quinze, vinte minutos, e de repente quem morre, quem bota a língua pra fora primeiro é o Justin Gettie. Então a gente pode ter cinco, dois, três rounds completamente truncado de queda e defende, queda e defende, queda e defende, e aí o Justin Gettie abre o bico no quarto round, e aí o Habib bota pra baixo. Pode ser que isso aconteça. Mas 25 minutos de isometria ininterrupta, né? É o estilo de jogo mais cansativo que existe. Então contra um cara que dificultou um pouco a defesa de quedas do Habib, porque também tem o wrestling de background, não é nada comparável ao Justin Gettie, mas veio do wrestling, que é o Alia Quinta, o Habib fez quase dois rounds inteiros em pé. Por quê? Porque uma hora tem que misturar, uma hora tem que respirar, né? E um, dois rounds inteiros em pé com o Justin Gettie, enquanto ainda tiver suco no braço do Gettie, é risco de nocaute a cada suco. Então, assim, é uma luta extremamente perigosa para o Habib também. Então, muito perigosa. Porque, assim, não vamos imaginar que ele vai botar um Rester All-American fenomenal, com uma base pesada, que é grande pra categoria, que é pesado pra categoria, pra baixo com muita facilidade. A gente pode buscar pela memória. O outro cara com base pesada, grande pra categoria, que nem tem o background do Justin Gettie, foi a luta mais difícil do Habib no UFC, que foi o Gleison Chubal. É, mas faz tempo também, né? Faz tempo, melhorou, beleza e tal. É da época que o Carrano era virgem. Na época que o Carrano era virgem. Mas no papel, assim, olhando rápido, pra mim, eu se fosse o Habib, eu não ficava tão feliz assim, Carrano. Mas não sei o que você acha. Não, concordo com você 100%. Até gostaria de discordar pra poder gerar um debate aqui mais interessante pra audiência, mas não dá. Vocês falaram tudo. O Justin Gettie, eu também acho que é um desafio pior. Porque ele vai expor um lado, pra mim, sempre é o lado mais... Sempre foi, né? O lado mais frágil do jogo do Habib, que é quando ele é forçado a trocar. Ele é meio afoito, né? E avança muito, às vezes até de forma meio destemperada e afobada. O Conor McGregor, por exemplo, que seria um cara que tentaria explorar isso, não teve sucesso porque não consegue defender queda. Acabou no chão, cansado, enfim. Acabou, inclusive, tomando o knockdown do Habib. Mas alguém que tenha a defesa de queda um pouco mais em dia, ou que vá fazer com que ele não tente entrar de queda imediatamente, pode oferecer um risco grande. Talvez aí o único problema pro Justin Gettie seja o fato dele defender com a cara. Se ele fosse um cara um pouquinho mais elusivo, né? Pra poder contra-golpe. Mas ainda assim, ele é bom de contra-golpe. O problema maior dele, realmente, é o fato de botar o queixo lá como escudo, que não é uma estratégia muito inteligente. Mas tirando isso, acho que é um jogo complicado também. Ele tem ali uma... Obviamente, o wrestling não é do nível do Habib, mas tem uma base tão boa quanto que pode oferecer uma igualdade ali naquele campo, ou pelo menos uma paridade um pouco maior, né? Não vou falar igualdade, mas uma paridade um pouco maior. E se a luta for ficando em pé, realmente, nos rounds iniciais ali, primeiro, segundo, terceiro round, principalmente, fica bem mais complicado pra ele. E no dirty boxing também, o Gettie não... Não é um cara que, se desprezar, tem essa qualidade ali também pra poder botar. Acho que ele vai poder expor esse lado do Habib, que a gente viu poucas vezes. Curiosamente, a gente viu poucas vezes, né? Na maioria das vezes, é o monólogo dele, botando todo mundo pra baixo e pronto, acabou. A gente tem que pensar numa coisa também. Concordo com tudo que vocês estão falando aí. Do wrestling, do Gettie, tudo. Só que a gente lembra que o jogo do Habib... Tem até um amigo meu, Flavinho, né? Que ouve aqui o sexto round, Flavio Prozdoce. Ele chama o Habib de chatib, né? O jogo de botar pra baixo e ficar amassando, né? Achei genial. O jogo de queda do Habib é muito forte, mais forte ainda na grade. Ele quase não dá queda, quase não derruba no centro do octógono. No wrestling, a gente lembra que não tem grade. Tapete de wrestling, não tem grade, não tem parede, não tem nada. Alguém já tentou derrubar o Gettie? Ainda não. E grade? Será que um wrestler de alto nível, ele tem essa mesma facilidade de defender quedas no centro do octógono que ele tem na grade? Então vai ser um duelo muito interessante que a gente vai assistir. Tem grande chance dessa luta ficar truncada, como o Renato bem disse. Mas a gente vai ver uma escola clássica do wrestling, do Gettie, com a escola do Habib, que é mais voltada pro sambor, né? Enfim, a luta olímpica é muito forte também lá na Rússia. Então vai ser um choque muito bacana entre esses dois. Eu tô bastante curioso. A única queda que o Gettie levou no UFC até agora foi na luta contra o Eddie Alvarez, né? Que ele acabou perdendo. Mas foi uma queda completamente de oportunidade, né? Ele entrou com o corpo todo, jogou uma alavanca enorme e o Alvarez aproveitou pra dar a queda, mas ele levantou no mesmo momento. Então, não. Ninguém tentou, ninguém entrou pra tentar botar o Justin Gettie pra baixo. Mas, verdade seja dito também, ele só pegou o striker até agora, né? O mais completinho foi o Eddie Alvarez. Ele pegou Poirier, James Vick, Edson Barbosa, Jonathan Serroni, Tony Ferguson e Michael Johnson. E a gente vai poder ver e tirar a prova desse wrestling devastador do Habib, se é realmente eficiente. Porque ele não vai trocar com o Gettie. Ele não vai vir pra trocar com o Gettie. Acho muito difícil. E o Habib é outro que só pegou o striker também, né, André? McGregor, Edson Barbosa, Michael Johnson, Dustin Poirier. Ele tem uma lista de striker na cartel dele no UFC e vai pegar, talvez, o primeiro wrestler condecorado em toda a passagem dele no UFC. É, verdade, verdade. Vai ser um duelo interessante, cara. Tem uma questão de quando vai ser, né? O Habib em primeiro momento disse setembro, né? O empresário dele, o Ali Abdelassi, já flexibilizou pra agosto, talvez até julho. Mas o pai dele tá internado, né, rapaz? Tá com pneumonia, era suspeita de Covid. Parece que não é Covid, mas tá com pneumonia. Foi transferido da gestão pra um hospital em Moscou. E, assim, o pai do Habib é o grande pilar dele, né? É o mestre, é o guia, que ensinou tudo. É a hierarquia, né? Que gere a vida do Habib. Então, em primeiro lugar, né? Melhoras é o seu Habib do Manap, mas não sei qual vai ser, qual grande é o impacto que isso pode ter no restante da carreira do Habib. Se o pai dele estiver aí se recuperando ou fora de circulação por algum motivo. E ele também tá passando pelo Ramadã agora, ele tá no da gestão, ele não foi pra Arábia Saudita, né, por causa do Covid-19. Então, muda um pouco o cenário. E o Justin Gates também vai precisar se recuperar. Ele não teve nenhuma grande lesão na luta com o Ferguson, mas, né, tomou porrada, cansou. Vai precisar de três bons meses aí. Vamos ver. Essa luta é muito aguardada, mas o ponto é o seguinte, meu querido Carrano. E se eu disser pra você que a próxima luta do Habib pode acabar não sendo contra o Justin Gates? Uai, Renato, se você me disser isso, eu vou te perguntar. Mas como, Renato? Olha, rapaz, é... Eu não acredito em bruxos, mas elas existem, né? A gente já sabe como é que é esse ditado. Se o Johnny Ferguson tivesse vencido, é absolutamente obrigatório, né? Não tem escapatória, você tem que casar sexta vez, etc, etc. Mas o Justin Gates ter vencido dá 5% a mais de margem pro UFC fazer a luta com o Conor McGregor, Habib e o Conor McGregor. O Dana White já disse ontem na coletiva de imprensa, quando perguntado se o Justin Gates era com certeza a próxima luta do Habib, ele já disse, vamos ver. O Dana White está louco, espumando pra fazer McGregor vs Habib 2. Num ano em que ele cancelou o evento, num ano em que ele não vai ter dinheiro de bilheteria, num ano em que os patrocinadores vão minguar, ele precisa de cash. E a maior luta da história do MMA seria essa revanche. Ele inclusive disse que é difícil marcar uma luta do McGregor agora porque você abre mão de uma bilheteria muito grande, né? A última luta do McGregor fez mais de 10 milhões de dólares de bilheteria, então você está abrindo mão de muito dinheiro fazer uma luta do McGregor sem público presente, né? Mas e aí? É melhor deixar o McGregor sem lutar até a vacina chegar no ano que vem? Não dá, né? Então, assim, pode ser que pelas circunstâncias de UFC precisando de uma grana no ano ruim, caguem na cabeça do Justin Gate, mantém o cinturão interino dele. Campeão, você está com o seu vale-brinde aqui. Não sei, cara. Cinturão interino já não vale nada. Já não vale nada. Você ficaria muito chocado se fizessem isso? Não ficaria, assim, não acho que é o cenário mais provável, mas não ficaria chocado, não. Porque, cara, a gente comentou isso, inclusive, a gente vinha comentando isso ao longo das semanas e muitas vezes a gente sempre compartimentaliza tudo isso no Donald White, mas eu acho que tem muita pressão por parte da Endeavor, né? Que é a empresa que adquiriu a marca UFC porque eles estão realmente por ela de caixa, assim, fodido. Se os reports que vêm do mercado não são os melhores, se você olhar os indícios que eles têm dado, é de que eles estão realmente querendo fazer grana de qualquer jeito. Os dois eventos deles, os principais dois eventos esportivos que eles possuem foram os últimos a pararem, que foi a PBR, né? Que é o campeonato lá de rodeio dos Estados Unidos. E o UFC, o UFC já voltou. Então, assim, eles estão querendo de qualquer forma. E, obviamente, cara, se precisar de fazer grana, tu vai na galinha dos ovos de ouro. Então, não ficaria, sabe? Não ia ser um negócio que eu ia ficar assim, nossa, mas como isso aconteceu? Eu acho que faria... E se não for essa luta, alguma coisa, assim, da cartola eles vão ter que tirar, sabe? Porque, por mais que tenha o interesse de ser o único evento esportivo acontecendo, etc e tal, e tudo, isso não dura pra sempre. E não se sustenta só nisso. Na hora que começar aí um UFC final de semana, alguma coisa, primeiro que é o seguinte, cara, no final das contas, assim, as prioridades de consumo da galera, elas estão se reorganizando. Por conta de tudo isso. E não só aqui, os Estados Unidos estão com 20 milhões de desempregados, que é onde eles fazem grana pra ir perver essas paradas. Então, assim, se não for realmente um Big Heater, não vai vender esse absurdo. Então, eles vão... Alguma coisa, sabe? Assim, que não sei... Se não for o McGregor, porra, não sei, mano. Alguém aí, eles vão tirar da cartola alguma super luta, alguma doideira, eles vão ter que fazer pra poder compensar esse prejuízo aí que já foi tomado e que provavelmente vai ser até maior daqui pra sempre. E não é só prejuízo tomado, É o investimento que o UFC tá fazendo, né? Os caras vão alugar uma ilha, vão fazer estrutura numa ilha, estão gastando os tubos aí em sistema médico, né? De detecção, de tudo. Então, não tá só saindo... Não tá só saindo... Tá saindo e não tá entrando, né? Eu tinha pensado que o que eles poderiam fazer pra adaptar é fazer tipo o McGregor e mais Vidal na estreia da Ilha da Luta no meio de junho. Eu tinha na cabeça que eles poderiam fazer isso de repente até inventar um cinturão até 74 quilos pra coroar um dos dois ou o BMF ou qualquer coisa do tipo. Mas, pelo tom que o Dana White falou de que ele quer... O Dana White toda entrevista ele fala a luta que eu gostaria de fazer é McGregor e Habib é McGregor e Habib é McGregor quer é McGregor quer e o cara tá repetindo isso que nem papagaio não é à toa, né? Então, meus amigos, se preparem pra Justin Gates acabar levando um kick nos bacos igual ele deu no Tony Ferguson nesse último sábado. André, você ficaria chocado se isso acontecesse? Não, não ficaria chocado de forma alguma. Partindo do Dana White a gente pode esperar tudo, né? Agora, dá uma preguiça, né? Porra, dá uma preguiça. Dá uma preguiça, André. E para pra pensar, se o McGregor é a galinha dos ovos de ouro, né? Que é o maior gerador de receita da história do MMA botar contra o Habib que é o pior casamento do mundo pra ele do ponto de vista logístico é dar uma facada na galinha de ovos de ouro também, né? É ganhar dinheiro no curto prazo e cagar pro longo ou não? É, com certeza. Porque você pode matar ali uma oportunidade, né? De ganhar dinheiro lá na frente, né? Com o McGregor, né? Você queima um deles, né? Eu acharia muito mais interessante e muito mais o mérito esportivo falando mais alto, né? Você casar o Goethe que é um desafiante legítimo, né? O campeão interino. Não sei se vale muita coisa o que é lamentável, né? É, com o Habib fazer o McGregor e disputar um BMF desse com o Maj Vidal enfim, dar luta pra ele pra frente eu concordo contigo agora não me surpreenderia não Mas bom, pessoal vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast meu querido Carrano temos essa semana um abraço da cobrinha porque eu ouvi dizer que você tá mais preocupado do que o Daniel Cormier com a possibilidade de enfrentar o Francis Enganou Então, hein? Você já foi mais ou menos ali você se avizinhou pra usar o neologismo aqui do meu abraço da cobrinha dessa semana que vai pro nosso homônimo aí do furacão da Copa de 70, né? O Jairzinho que olhou e falou assim é nessa mão que eu vou entrar porque vai dar certinho e aí, meu irmão deu teto preto o sonho dele ali era... pô, o maluco dormiu acordou que tava na ilha achou que tava na ilha da luta que era campeão e fez tudo deve estar até agora apagado lá largaram ele lá na Flórida e não vai voltar pra Suriname tão cedo então, realmente foi a estratégia do ano aí já tá com... temos pouca concorrência porque esse ano deu uma minguada de evento mas já tá o troféu aí qual que era o... quem que era o... Anthony Johnson de Game Plan Exatamente Anthony Johnson Trophy of Game Plan Exatamente Ou Alexander Volkov Last Round Game Plan também É, não exatamente o do... na verdade acho que rolou foi um patrocínio né Alexander Volkov apresenta troféu Anthony Johnson de Game Plan e aí ganhou o troféu né vou trocar a mão com o Francis Inganu é basicamente assim vou entrar na frente dessa lança granada aqui acho que o resultado vai ser positivo pra mim então fica pra ele e um abraço sem ser da cobrinha então pra todo mundo que com certeza vai tá se deleitando aí com a volta do podcast sexto round e a gente espera se ver em breve aí e abre parêntese ou não fecha parêntese meu querido André que foi trabalhar fazer a transmissão e está livre de Covid-19 aliás ao contrário de Ronaldo Jacaré melhores para o querido Ronaldo Jacaré que esteja tudo bem com ele um grande abraço pra você meu querido até a próxima valeu Renato um abraço pra você pro Carrano não sei se eu tô livre não né vamos ver nos próximos dias foi sábado agora eu tive contato com a galera vamos ver se eu tô livre tô esperando aqui tô isolado aqui pra ver se vai aparecer algum sintoma quero dizer que pô fiquei muito feliz amarradão de ter feito UFC 249 um belíssimo card tava com saudade vontade de trabalhar é só fazer uma o mea culpa aqui Renato que depois eu vi até o teu vi o teu vídeo né e você falou lá do do Cerrudo né namorada dele assistindo eu traduzi na hora ali girl traduzi que era filha então só fazendo isso ó galera o Cerrudo o Cerrudo não tem filha era namorada que tava assistindo ali em casa o erro meu na hora da tradução a gente faz tudo ao vivo ali não sou tradutor oficialmente mas faz parte do trabalho né tem que fazer então só fazendo esse esse adendo aí essa essa mea culpa programa do Ratinho André Cerrudo o filho é seu é um jeito novo aí de avisar o cara que que ele vai ser pai é um programa do Ratinho versão André Azevedo pois é comprometi o cara né pois é mas então é isso pra dizer que fiquei muito feliz de estar nesse UFC lembrando que tem o UFC quarta-feira agora né dia 13 tem o UFC e depois no outro sábado é isso aí pessoal muito obrigado pela audiência de todos vocês hoje tem também programação normal no canal além do podcast que vocês acabaram de escutar tem duas resenhas à noite e seguimos com essa semana recheada que o André acabou de citar um grande abraço e até mais it's all over because ela táクentando ele 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 ele